Turma da Mônica, ei! A minhoca encantada! Era uma vez. Num belo dia de sol, a luz despertava. As borboletas e passarinhos que revoavam sobre um jardim de flores que desabrochavam. Neste cenário primaveril, uma bela menina passeava. Quando... Ei, menina! Psiu! Hã? Quem falou comigo? Eu! Eu? Eu quem? Aqui embaixo, uma minhoquinha. Ah, tá! É só uma minhoquinha. Eu pensei que fosse... Ah! Minhoca! Ei, espera! Não tenha medo de mim. Eu sou um príncipe encantado. Hum... Meio nojentinho você como príncipe, né? Foi uma bruxa que me deixou assim. Puxa! Isso é o que eu chamo de bruxa malvada. Só você pode desfazer o feitiço. Deixa comigo! É só essa bruxa aparecer pra aqui e eu... Não, não é assim. Existe um meio mais simples e prático. Hum, que bom! Basta você fazer um biquinho. Jura? E pra o quê? Pra você me beijar. Calma, eu sei que o primeiro beijo a gente nunca esquece. Mas não é tão difícil assim, é? Tá maluco, é, minhocão? Tá achando que eu vou encostar o meu biquinho em você? Ah, mas é só uma bitoquinha. Nem pensar. Tá bom. Eu espero a próxima donzela passar por aqui. Quem sabe seja aquela que vai comigo para o castelo do Vale dos Sonhos, onde viveremos felizes para sempre, montados em pôneis cor de rosa e... Tá me tentando, é? É. Tá bom. Lá vai. Tô esperando. Boa tentativa, mas assim não vale. Por que não? Tecnicamente você ganhou um beijinho, só que foi à distância. Mas tem que ser na minha bochecha. Sai pra lá! Você nem tem bochecha. Tenho sim, meu corvo é todo um bochechão. Acho que tô passando mal. Vai ficar parada aí, que nem dois de paus? Não tenho o dia todo. Por quê? Dia de minhoca é muito atribulado, é? Sabe como é, né? Tenho que cavar, me esconder do sol forte, fugir dos passarinhos gulosos. Hum, não sei. Tenho de pensar. Pois pense na boa vida que uma princesa pode ter. É mesmo? É mesmo? Podia me exibir pra todas as minhas amigas. Elas iam morrer de inveja quando me vissem com um príncipe lindo, simpático, saradão e... E se você for um príncipe com cara de minhoca? Peraí, eu não sou assim de se jogar foda, não. No meu reino dizem que eu sou uma mistura de Reinaldo de biquíni com Rodrigo Sambolo. Pois hoje você se parece mais com o Fred Cruga do Limoeiro. Vamos lá, donzela. Beije-me antes que eu vive isca de lambari. E se eu trouxesse uma amiga pra beijar você no meu lugar? Aí a princesa ia ser ela, né? Bom, você podia me apresentar pra algum irmão seu, que também é príncipe. Meu único irmão foi transformado numa lesma. Quer que eu apresente? Ah, não. Eita! Essas bruxas não sabem transformar ninguém num bichinho mais fofinho, não? Só resta você pra me salvar desta humilhante situação. Eu é que tenho que provar o gosto da minhoca e você ainda reclama. Oh, se você não quer fazer esse pequeno sacrifício por nós dois, tudo bem, tudo bem. Adeus, mundo. Vou passar por aquele galinheiro da esquina. Vou encontrar o meu filho. Não, minhocão. Espera. Eu beijo você. Eba! Eba! Já não era sem tempo. Peraí. Tô pronta. Para tudo! Eu não estou entrando no clima, hein? Só consigo beijar que me olha assim com um jeito romântico. É ruim, hein? Mas eu tenho uma solução. Agora vai. Ué, cadê você? Aqui! E o meu beijinho? E que bobeira é essa? Ah, essa aqui é a beijoqueira. Ela vai adorar dar um beijo em você. Assim não adianta. Tem que ser você. Oi, mas que raiva! Por que eu? Porque você é a única baixinha, gorducha e dentuça por aqui. Ah, eu o quê? Se eu, Cascão, não é ela pra falar assim? Essa bobona não se decide? Ela tava quase caindo. É que eu não aguento mais ficar aqui embaixo. Aham! Cebolinha e Cascão, eu pego vocês! Ah, mas ela que é tanta laiva. A minhoca é lá de bolacha. Assim foi a nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Eles ainda não sabiam, mas foram todos felizes para sempre. Inclusive, aquela minhoca. Hum, apetitosa. Sim, eu sabia que essa minhoca era de borracha. Mas foi mais forte do que eu. Eu não resisti. No meu castelo eu não tinha esses problemas. No cardápio de príncipe, tudo é de verdade. Vem à minha festinha. Uau, adversário! Que bom! Tem todo ano! Uhul! Balões, brincadeiras, lois, refris, bolo, docinho, salgadinho. Tudo de graça. Cascão, essa festa não é pra gente. Claro que é! A Mônica não mandou o convite? É, mas acho que não quer os meninos na festa. Olha só. Plaga a sua boneca. Hum! Onde é que você vai? Vou buscar uma boneca, olha. Desde quando você tem uma boneca? Ah, não faz mal, Cebolinha. Ó, eu pego meu carrinho de bombeiro. Ah, então eu pego meu tiranossauro Rex. Só se ele usasse peluca loila e vestidinho loza. Tá estranhando o meu tiranossauro, é? Ela fez isso só pra gente não ir à festa dela. Ah, é? Puxa, nunca fui tão humilhada em toda a minha vida. Mas por que que ela não gostaria de ter seus amiguinhos inseparáveis na festinha dela? Puxa, rancorosa, egoísta, revanchista! Pois ela vai ver só, Cascão. Nós vamos invadir nessa festa. Invadir? Cebolinha, você tá com uma cara esquisita. Ah, não, eu conheço o chulhar. Não, lado infalível. Não, não, vou parar, vou parar. Ah, me incluo fora dessa, viu? Oi, eu nem queria ir pra festa mesmo. Magali, não precisa pegar tudo de uma vez. Pra brincadeira, pra brincadeira durar mais. Parabéns! E aí, já se ouviu os salgadinhos? E aí, galotas, beleza? Beleza? Esta é a Cucamonga. A Cucamonga tem um cheiro esquisito. Ah, sabe, é que ela é muito antiga, é do tempo da minha avó a última que existe, uma lilíquia. Aham, tem até uns acessórios, ó. Aham! 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 O que foi, ou? Vê se manela, Cascão, boneca não ri. Ah, então pega pelo menos uns tocinhos pra mim. Ah! Cibolinha, tira esse bicho daí! Essa é um latinho de brinquedo, galotas. Podem voltar pra festinha. Por que você veio tão cedo? É que eu e a Cucamonga não queremos perder uma dica de nada. Não é a Cucamonga? Oi, Cucamonga! Você trouxe a sua mamãe cebolinha pra brincar de casinha com a gente, é? Quê? Claro que não! Ela é o meu presente pra você. Sério? A Cucamonga é pra mim! Ela mexeu sozinha? Sabe o que é, Mônica? Ela é antiga, mas já fazia coisas incríveis! Ai, que que é isso de me dar pra Mônica? Nossa, que bono! Ela faz coisas incríveis! Ela brinca com um barbolê! Enquanto passa a dor! Ela também fala! Claro que fala! Fala aí, Cucamonga! Ogoducha! Balofa! Tampinha! Cara de sangue! Cebolinha! Que negócio é esse? Cebolinha! Cebolinha! Vai tomar coelhada agora! Vai tomar coelhada agora! É Lui, hein? O coelhinho tá comigo! Então vai ser Cucamongada mesmo! Cucamonga! Aham! 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 Aeeeee! Aaaaaaah! Aham! Oh, oh! Oh, Mônica! Que desfeita com presente! Ui! CASCÃO! EU NÃO ACREDITO! ATÉ NO MEU ANIVERSÁRIO TEM PLANO! Surpresa de aniversário! Parabéns pra você! Vocês? Vocês me pagam seus meninos? Eu vou! Eu vou! Ah! São os meninos! Mas essa festa é só pelas meninas! Você veio no horário das meninas com as bonecas! Os meninos chegam mais tarde! Ah! Os meninos chegam mais tarde! Feliz aniversário, Mônica! Eu trouxe meu carrinho de bombeiro! Tira anossauro, pode! Meninos, quero apresentar a Cuca e a Monga! Uma cheira mal, a outra fala errado! Mas elas fazem tudo automaticamente! Quer saber? Não me convidem jamais pra um aniversário! Qualquer aniversário! Cala a boca, Cascão! E vale! Senão ela não convida a gente pro ano que vem! Não morda tudo que voa! Iuhuuu! Monicãozinho! Tenho uma surpresa pra você! O que você acha que é? Um ozão? Uma bolinha? Um patinho que faz quenquen? Não, 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 não! Vamos passear! Calma, Monicão! Calma! Nós não vamos ao veterinário! Nós vamos brincar no parquinho, entendeu? Calma! Abre essa praça toda! Calma! Veja! Não é um lugar mágico, lindo e maravilhoso! Os passarinhos estão cantando, as crianças saltitando... E há um leve aroma de lavanda no ar! Monicão! O lefante vai brincar! Aproveite o dia, rapaz! Ai, passear com o cachorrinho é um momento tão mágico! Como observar as gotas de orvalho evaporarem numa manhã privadil? Ai, ai, tem um monstro devorando minhas bolinhas de sapão! Não, Monicão! Essas bolinhas não são de comer! Elas são de... Flutuar! Como pequeninas almôndegas voadoras! Anê! O Godzilla tacou a minha força aérea! Para, Monicão! Não é pra você morder tudo que voa! Monicão, devolve esse disco já! Ele não é seu! Ai, que coisa! Atrapalhando a brincadeira dos outros! Me dá aqui! Monicão, não! Não! O aviãozinho não, Monicão! Não! Ai, já era! Ué, pra onde foi o bicho? Volta, Monicão! Alguém segura o meu cachorro! E o meu avião! Ouvi algum pedido de ajuda? Manda aí, Monicão! Minhas asinhas bateram mais rápido que puderam pra eu chegar aqui o quanto antes! Então, fala logo! Eu tenho asas pra voar! Sou bem pequenininho, mas tenho agenda, sabe? Tá bom! É o Monicão! Ele não pode ver nada voando! Nem mesmo, Monicinho! Nem mesmo, Monicinho! Ai, 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 ai! Escuta aqui! Da próxima vez que você aprontar mais uma dessas no parque, vai ficar preso por uma semana, entendeu? Que foi? Pra onde você tá olhando? Nem não, Lucy! Você não tá pensando em mim! Taxe demais! Para, Monicão! Você estourou todos os balões do homem! Agora o que ele vai fazer? Ai, 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 ai! Você viu o que você fez? Perdi todas as minhas economias! Vamos voltar pra casa agora mesmo! Isso é pra você aprender a se comportar! Toda vez que eu levo você pro parquinho, parece que passou um furacão por lá! Isso não foi um elogio! Ah, deve ser a Magali! Ela ficou de me ligar! Oi, Magali! Que legal! Uma festa surpresa! E precisa da minha ajuda? E você encheu todas as bexigas sozinha! Ai, eu tô indo pra aí! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Ai, eu adoro festa surpresa! Monicão! Volta já pra casinha! Agora sim! Fosse sossegada! Não quero me atrasar! O que você tá fazendo aqui? Já pra casa! Volta! O que você tá fazendo aqui? Ufa! Acho que despistei! Passa! 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 A gente tem que ter autoridade com esses bichinhos, senão... Pra casa já! Comigo é assim! Papo! Tenho que mostrar quem manda por aqui! Ah, deu certo! Ele voltou como um raio! Mas será que ele voltou pra casa? Ai, deixa eu ver! Ufa! Agora posso ir pra casa da Magali em paz! Nossa, o que é isso? Magali, o que houve? Ah! Olha o que o seu cãozinho fez com as minhas bexigas! Monicão! Ei! Aonde você vai? Volta aqui! Monicão! Ô, Mônica, use sempre uma coleirinha quando for passear com ele, tá bom? Ah, tá certo, anjinho! Pode deixar! Tchau, hein! Tchau! Muita confusão para um só Monicão! Mamãe, que pressa toda é essa? Ô, Mônica! Desculpa, filha! Nem vi você no caminho! Eu tô numa correria danada por aqui, estou atrasada com o almoço, tenho que varrer a sala e lembrei que ainda não tinha colocado as roupas no varal e... Pode deixar isso comigo! Eu estendo as roupas pra você! Vai cuidar tranquila do resto! Pode ir! O quê? Você acha que consegue fazer isso sozinha? Não é muito complicado pra você? Quer dizer, você é tão pequenininha! A senhora acha que eu não alcanço o varal? Não foi isso que eu quis dizer, filha! É que... é que... Ah, eu entendo, mamãe! Afinal, eu já sou uma mocinha! E além do mais, que conflicação pode ter em colocar uma roupa no varal? Ai, ai! O que foi isso? Quando eu pegar, quem fez isso? Eu... Ai, Monicão! Só podia ser você! Para! 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 Ai, não dá pra ficar brava com você! Mas olha o que você fez com a roupa que a mamãe acabou de lavar! Deixa eu recolher tudo antes que suje e... Monicão! Larga essa camisola! Mônica! Ai! Tá tudo bem por aqui? Claro, mamãe! Por quê? Achei que tinha ouvido uns gritos e... deixa pra lá! Mônica! Tem certeza que tá tudo bem? Acho que tá vindo um terremoto por aqui, mamãe! É melhor você entrar e se esconder! Hum... Terremoto! O Monicão mudou de nome por acaso? Hum... Esse cachorro tá atacado hoje! Ele espalhou toda a roupa no quintal! Ô, filha! Ele só quer sua atenção! É só fazer um agrado que ele sossega! Viu só? Cachorro mimado! Bom, vou voltar às minhas tarefas! Você cuida de tudo por aqui, tá? Pode deixar, mamãe! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Ai! E o prazo de validade do agrado já venceu! O que eu faço pra distrair esse cachorro, hein? Já sim! Ele adora pegar gravetos! Monicão! Você quer? Você quer? Vai pegar! Prontinho! Assunto resolvido! Olha o que você fez! Estragou todo o varal! Solta! Solta! Me dá isso agora! Solta! O que você está fazendo, Mônica? Flincando de pescar ali? O que você pescou aí? Um baiacu? Ou sei lá, um peixe boi? Eu não sei o que fazer! Eu só quero colocar as roupas no varal! E esse cachorro não me deixa em paz! Lidar com cães lhe quer muita plática e também habilidade! Isso eu tenho de sobra! Deixa que eu ensino! Vem galoto, vem! Quer passear? Quer? Bom menino, bom menino! Agora é só prender a colela na alfa aí! Prontinho! Viu como é simples? Realmente foi simples! Pro monicão! Esqueceu que ele adora gravetos? Isso não é um cachorro! É uma miniatura de Godzilla! Deixa de ser bobo! Ele é só um pouco vitaminado! Vitaminado? Então me mostra a lação que ele come! Come? É isso! Ele deve estar querendo mastigar alguma coisa! E nada melhor que um bom osso pleseucitar seus dientes! Osso? Não tem mais nenhum osso aqui em casa! Tem todos pro monicão! E ele conseguiu perder todos! Não sei como ele pode ser tão distraído! Bom, meu plano funciona mesmo sem osso! Eu posso dar a lação! Você quer, galoto? Quer? Então vem! Acho que agora o plano do Cebolinha vai dar certo! Quem diria que ele um dia ia servir pra alguma coisa! Monicão! Sossega! Sossega! Oi! É só mastigar a lação e não alvaros a cozinha! Não! Você não vai deleborar todas as banheiras! Ah! Olha só o que você fez! Solta o dedinho do banheiro, seu bestie! Volta aqui! O que é isso na sua boca? Ah! Ah! Alguém falece no jogo! Ah! 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 Passou um tsunami? Ah! A máquina de lavar roupa! Ah! E agora? O que que eu faço? Ah! 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 Vira soplar lá e ver se gosto no chão! Ah! Olha! O Monicão inteirou todos os ossos no quintal! Vem bom! A máquina não falou de soltar água! Ah! Mamãe vai ficar uma fera! Vamos ver como a Mônica está se saindo com as roupas Mônica, o que está acontecendo? O que foi que você aprontou dessa vez? Foi o Monicão, mamãe Ele inundou todo o quintal graças às ideias geniais do Cebolinha O quê? Mas foi pra te ajudar a se livrar do Monicão Como é que eu ia saber que Lili ia destruir todo o banheiro, a cozinha, a máquina de lavar? Eu devia saber que alguma coisa assim poderia acontecer A culpa é toda minha É isso aí, a culpa é toda sua Cebolinha Ele tem razão Estender as roupas era minha responsabilidade Então mãe, você me perdoa? É claro E pra provar que confio em vocês Vou dar mais uma responsabilidade pros dois Limpar tudo o que sujaram Até que o Monicão tá ajudando, né? É, é o que a sua mãe falou Tem que confiar, né? Patins! Pra mim? Patins! Pra mim? Patins! Hoje é o aniversalho do dia em que a gente se conheceu! Puxa, eu nem me lembrava! Nós não podíamos esquecer! Obrigada de novo! Quando eu aprender a patinar, eu uso! Uou! Não, não, não! Nada disso! Você vai colocar a gola! Nós ensinamos você a patinar! Mas... Eu tenho medo! Por isso mesmo! A gente não pode ter medo! Senão fica com medo pro lesto da vida! Olha só! Seu Guil! Fica em pé, Mônica! Eu tenho medo! Ola! A gente ajuda você! É isso aí! Agora relaxa e fecha o sonho! Ai! Um... Tinha bondade! Consegui! Estão de pé de patins! E agora? Vem lá dentro! Ah! Se vira, gorda! Oh! Nós temos coisas mais interessantes pra fazer! Olha o que nós achamos perdido por aí! Meu coelhinho! Perderam a noção do perigo! Devolvam já o meu sansal! Vem buscar! Vem buscar! E vou mesmo! O que foi, Golducha? Não consegue andar de patins? Num instantinho eu tiro isto e aí vocês vão... O que é isso? Cadeados anti-Mônica! Desenvolvidos com material inqueblável! O Franjinho é um gênio! Meus bandidos, me deem a chave! Como nós já dissemos... Vem buscar! Vem buscar! Eu preciso ficar de pé! Olha lá, Cascão! Que sina mais ridícula! Consegui! Olha a Mônica de patins! Os meninos colocaram isso em mim e botaram cadeado! Nossa! Mas eu acabo com a alegria deles! Ah tá! Ah tá! Ah! Tchau, tchau, tchau. Sai da frente que até tem gente! Olha o tomate! Olha a laranja! Olha! Menina desgovernada! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Vocês têm que brincar, minha amiga, em vez de brincar em Conceição! Olha, Magali, isso aqui é um desenho animado, ninguém se machuca! Se a Mônica precisa de ajuda, ela que vem até nós! Pela primeira vez, eu vou acabar antes do fim da história! Se a Mônica é um desenho animado, não, 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 não... A Mônica contra o capitão feio! Como é um desenho animado, não, 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 não O que você quer aqui? Quieta, garota! Não é assim que se deve falar com o emissário da sujeira! Escuta aqui, Capitão Feio! Bem, hoje você foi aparecer num dia tão bonito! Exatamente por isso! Eu não suporto ver o céu azul e limpo O brilho da limpeza sempre me faz mal Então eu solto os meus raios de sujeira Tudo fica poluído Isso sim é que é legal! O nome dele é Capitão Feio! Sou feio, sou feio Estou mal! E pra provar que estou com maldade em dia Hoje preparei meu grande plano para poluir o mundo O que? Mais? E já não chega o que tem de poluição por aí? Mas ainda não é o suficiente Por isso eu reforcei os meus poderes com uma arma secreta Que me faz invencível E ó, vou até mostrar pra você Mas antes, vire-se para lá Mas, mas me virá por quê? Ora, porque é uma arma secreta E sendo secreta, você não pode olhar Vira, vira, vai, vai, vira Nossa! Que sujeira! Mas o que acontece? Minha arma secreta falhou! Oba! Oba nada! Isso é apenas um pequeno defeito Por isso vou até o meu esconderijo resolver esse probleminha E quando voltar, deixarei a terra tão suja Que ela será conhecida como lixão do universo Eu voltarei! Mônica, você viu que sujelada que aconteceu? Que olor! E o pior é que vai ficar pior! Quem fez toda essa sujeira foi o Capitão Feio! E agora ele diz que tem uma nova arma secreta poluidora! Nossa, mas e cadê ele? Foi pro esconderijo dele consertar essa tal de nova arma E disse que vai voltar e poluir o mundo todo! E dá pra fazer alguma coisa! Se a gente deixar a sujeira nos dominar Imaginem que futuro sujo Vamos ter que apontar Mas isso não acontecerá Se você que está me ouvindo Xingar, brigar, lutar Contra as pessoas que estão poluindo Estamos juntos nessa luta Nossa turminha não vai permitir Estraga em nossa natureza Não vamos deixar poluir Demorou! Vamos nessa, gente! Essa música até me emocionou! Ah, pode ter emocionado você! Mas eu não gostei nem um pouquinho dela! Ah, você já voltou? Ah, sim! Eu voltei e resolvi realizar o meu grande plano Para poluir o mundo diretamente no meu esconderijo E olha, vou levar esse aqui de cabelo espetado comigo Vem, me solta, me lauda, por que eu? Ah, porque todo bandido que se preza tem que ter um prisioneiro E se vocês tentarem algo, eu transformo ele numa estátua delícia Gente, ele está levando cebolinha Ah, ele já levou! Nós temos que fazer alguma coisa! Mamá, mas eles foram voando! Só se a gente pegar um avião, Mônica! Ah, já sei! Anjinho, preciso de você! Vamos atrás dele! Ufa, Mônica, com o regimenzinho até que ia bem, né? Ah, vai, vai! Não se apegue as detalhes! Mais rápido, Anjinho! Temos que alcançá-los! Eica, tão feio, devolva! Nosso amiguinho! Mas isso é rola de cantar! Deixa eu falar, Mônica, Anjinho e Elon me salvar! Já tenho medo de uma tentuzinha, gorduchinha e baixinha! Agora não quero ver o que vai acontecer! O que vai acontecer? Sobem! Baixinha, é! Obrigada, Mônica! Se ele cair, eu também caio! Ah, eu não disse! Ai, tô caído! Rápido, Anjinho! Nós temos que pegar o Cebolinha! Não dá, Mônica! Essa batalha toda deixou as minhas asinhas sujas e pesadas! Só se eu usar o Sansão! Ai, não! Calma, Cebolinha! Eu cheguei! Obrigado, você me salvou! Eu não acredito! Puxa, foi demais! Gente, vamos deixar ele bem amaladinho pra ele não escapar! Vamos! O que acontece? Você foi derrotado! E amarrado do jeito que está! Não vai poder usar os seus raios de sujeira! Ha, ha, ha! Lembra quando eu falei da minha nova arma secreta? Agora eu posso lançar os meus raios de sujeira pelos cabelos! Vale! Deixa comigo! Mas o que é isso? Meus raios de sujeira não estão fazendo efeito? Oh, cara! Uma sujeirinha a mais não vai fazer diferença, né? Pronto! Temos que arranjar uma touca de banho depressa! Ah, tem uma aqui! Agora sim! Ele está derrotado! Acho que o melhor lugar pra ele é... Ali! Coitado! Isso é que é castigo! Poluição fora! Poluição não! Quem gosta de poluição só pode ser bobão! Peraí, Cascão! Você anda com touca de banho no bolso? Mas é claro! Um cara como eu deve sempre estar prevenido! Ó, uma capinha de chuva, uma galocha, um guarda de vinha... Preciso ver por aqui! Abduzido! Bom dia, Abdu! Tudo bem? Ah, comigo está tudo ótimo também! Ai, os meninos têm andado tão quietinhos! Já faz tanto tempo que não tem um plano! Hum, eu estou adorando isso! Tchau! Vou brincar com a Magalhães! Olha, que florzinha bonitinha! Hum, tem um cheirinho bom! E aí, o que está acontecendo? Que luz é essa? Ah, minha nossa! Ela está me levando para o céu! Será que eu morri e não percebi? Olha, um disco voador! Ah, que nem aquele da Chuchu! Silêncio, Teláquia! Abaldite agora! A sua força será usada para nossos propósitos! Porém! Minha de ser coisa sua, né, Cebolinha? Vamos lá, moleque! Me põe de volta no chão ou eu... Maldas! Maldas! Preza essa maluca! É, roxa, já! Libera-te o nosso chefe! Ou sobe as consequências! Opa! Todos eles falam errado! Então não é um plano do Cebolinha! Tchauzinho! Eu vou matar agora mesmo! Caramba! Que furada! E agora? Eles são aliens de verdade! Eu tenho que dar um fora antes que... Cebolinha! Mônica! Eu sabia que era coisa sua, seu moleque! Do que você está falando, Mônica? Nós fomos lapidados! Não está percebendo? Sei! Não vai ser hoje que vocês vão me ver fazendo papel de boca! Mônica! Mônica! Oрудito há mais... Leve-na na balaçala do ofia! Leve-na para a sala do o oia! Seisão! O que isso significa? Cebolinha! Isso só pode ser plano seu! Calle-se Delacrya e fvere-se sbá-lo oia! Oia? Mas antes, Cleatula Azul! Sofla, uia! Bitu! Bitu, seu traidor! Isso tá muito esquisito! Ai, saia daqui! Para, 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 saia daqui, bichos! Foge, Mônica! Foge! Não é um cano meu! Sua bobola! Ele quer mesmo acabar com você! Mas e o Censão? Ele tá perigoso! Deixe o coelhinho e salve sua vida! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Segura isso! Livrem-se dessa galuta! Você viu? Eram mesmo alienígenas! Não me diga! E eu desconfiei de você o tempo todo! E ainda assim você me salvou! Por que fez isso, Cebolinha? Por que se arriscou por mim? Fala por que! Apesar de tudo, você é minha amiga! E isso é importante pra mim! Ah, que bonito! Quer saber de uma coisa? Pra mim também! E eu aliscaria qualquer coisa pra continuar sendo seu amigo! E eu também! E eu deixaria você dar quantos nós quisesse no meu coelhinho pra continuar sendo seu amigo! E eu também! O quê?! É, Flanginha! Mesmo com todas essas suas novas invenções, esse foi apenas mais um plano que não deu-se alto! Como assim, Cebolinha? O plano ainda nem começou! Nós ficamos um tempão esperando você chegar com a Monique nada! Provas comprometedoras! Moniquinha, fica aí boazinha que a mamãe vai ter que sair, tá? E agora apresentamos... Mônica, a super estrela! Lua de mingau, que me faz roncar! Faz de mim uma grela que eu já sei sambar! Oh, meu amor! Eu te amo, eu te amo! Eu só uso o perfume da mamãe! Porque o perfume da mamãe... O que foi isso? Tive a nítida impressão de que havia alguém na janela e... A mamãe! Se ela me pega mexendo nas coisas dela, vai ficar uma fera! Oi, filha! Comportou-se bem? Claro, mamãe! É claro! Ufa! Sim! Gozado, não tem ninguém! Só deixaram esse envelope! Para a senhorita Mônica! Será que é de algum admirador? Ai! Também tem um bilhete! E diz o seguinte... Cara Mônica! Se você destruiu aquela foto, saiba que não adiantou nada! Era só uma cópia! A original está comigo! E vou sair por aí mostrando ela pra todo mundo! Inclusive pra sua mãezinha, caso você não aceite minhas condições! Assinado, o espião! Draga, mas que condições? E quem é esse tal espião? Tudo bem aí, Mônica? Claro, mami! Claro! Porque não estaria... Se eu pego esse abelhudo! Mas como vou saber quem ele é? Pode ser qualquer um! Oi, Mônica! Seu sujo! Então foi você! Ei! Tá bom, Mônica! Eu confesso! Fui eu que escrevi Mônica dentuça no muro! Mas foi sem querer! A caneta tava com defeito e... Só isso! E a foto? Foto? Que que foto? Não se faça de desentendido! Passa a foto pra cá! Mãe! Eu não sei de foto nenhuma! Eu estou inocente! É! Está mesmo, Mônica! A foto está comigo! Quê? Magali, foi você? Como você pode? Ora, até que foi fácil! Mas você é minha melhor amiga! Por isso mesmo! Escolhei a foto do Serginho! O seu paquera! Pra você! Ai, Magali, que alívio! Por um instante pensei que você fosse o espião! Quê? É o cara que está me chantageando por causa de uma foto! Como assim? Bom, ele tirou uma foto comprometedora de mim e... O que foi? Nada, nada! Puxa, Mônica! Estou ofendida! Você pensou que fosse eu? Desculpa, Magali! Não sei mais o que pensar! Oh, Mônica! Você precisa ir com calma! Ai, mas como eu faço pra descobrir esse espião? É só abrir bem os olhos, dentuça! Ora, seu! Calma, Mônica! Pode não ser ele também! Uuuu! É ele sim! Mas e o mato? Eu fico e... Ah, 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 ah! Eu não falia nada disso se fosse você, Golducha! Esta é só outra cópia! Ah, a foto original tá bem igualdada! Se você me encostar um dedinho, eu boto a boca no tulambone! O que você quer de mim, afinal? Opa! Chegamos a pauta interessante! Vamos falar de negócios! Peraí, nem precisa dizer! É isso que você quer, né, Tó? Mônica! E quer ser o dono da rua também! Pronto, ela é sua! Opa! É festa da uva? E pra mim, Mônica, o que você vai dar? Ei, isso eu já tô cheio! Então, Cebolinha, vai me dar aquela foto ou não? Não tão de pleça! Quero umas coisinhas a mais! Eu fiz uma pequena lista! Quero lemonada, lópido! Já vai, já vai! Enjoelho desse programa! Muda o canal pra mim! Tá bom, Cebolinha! Amo pra você! Mas respeito, esclava! Tá bom aí, seu... Digo, amo! Tá bom! Continue assim, Mônica, que eu libero você daqui a uns 20 anos! Mônica, pensa bem! Não é melhor deixar ele mostrar logo essa foto pra sua mãe e fim? Nunca! Mas eu tenho um plano, você vai ver? Ah, Excelso, amo! Peço licença pra ir fazer um humilde xixi! Tá, tá! Mas seja breve! Oi, Mônica, que surpresa! O que você quer? A Mônica tá demolando! Oi, gente! Puxa, até que enfim, né? Que isso não se lepita! A cola me dá mais limonada, anda! Com prazer, amo! Sua tonta! Como você ousa! Sabe o que eu vou fazer agora? Não, o quê? Vou mostrar aquela foto pra sua mãe! Vai em frente! Que o mostro está aqui pra todo mundo, ó! Como você conseguiu isso? Sua mãe teve a gentileza de me emprestar? Sua tlatonte! Dá isso aqui que eu vou lasgar! Perda de tempo! Isto é só uma cópia! Oba! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Nunca! Sai daqui! Sai! Mônica, eu faço qualquer coisa! Me dá essa foto! Ótimo! Então vai buscar a minha foto e todas as cópias! É pra já! Tá! Tá tudo aqui! A bola me dá a minha, por favor! Aqui está! Mas isto não é só uma cópia? Mentirinha! Só tem essa mesmo! Ah, você me pegou! Bom, estamos quites! Ainda não! Ai! Ah, Cebolinha! Obrigado por me deixar de fora dessa boquinha, viu? Opa! Mas o que temos aqui? O Cebolinha de bumbum de fora! Cebolinha de bumbum de fora! Ai, tá enfoque! Bem feito! Ai, posso respirar aliviada! A mamãe nunca vai saber de nada! Nem quero pensar no que ela faria se visse aquela foto e... Mônica, que bom que você está aqui! Olha só que quebra-cabeça interessante eu montei com os papeizinhos picados que achei na sala! Ai! Ai, mãe, desculpa! Eu nunca mais mexo nas suas coisas, prometo! Mas eu não estou brava! Não? Não! Isto é achando uma gracinha! A minha filhinha já está ficando mocinha, vaidosa! Ué, o que deu nela? Sei lá! Vai ver, não se achou fotogênica! Mônica em câmera lenta! Espere um pouco, Magali, que a Mônica está quase pronta! Mônica! Já vou, mamãe! Ai, essa maçaneta devia estar com perfeito! Opa! Ih, mãe! A senhora gostava muito daquele vaso do corredor! Hum! Tudo bem, Mônica! Depois eu colo, venha! Ah, eu estou indo! Lá, lá, lá! Ih, acho que essa escada está com o cupim! Oh! Eu acho que você é quem está numa daquelas fases de força descontrolada, Mônica! É, tem razão! Alô? É do Marcineiro? Bom, vamos pensar em coisas legais, como a festinha de aniversário da Carminha Fru Fru! Ai, eu comprei um lencinho pra ela! E você? Eu vou comprar um presente agora naquela loja ali! Tem uns bibelôs super bonitinhos! Nossa! Quanta coisa delicada! Parece que vão se quebrar só da gente olhar! Hum! Magali, por que está me olhando assim? Mônica, não é mais seguro você esperar lá fora! Qual é, Magali? Está me chamando de estabanada? Uou! Ui! É, posso ajudá-la em alguma coisa? Sim! Eu vou levar essa do pé aqui! Ufa! Nem acredito que saímos da loja sem você quebrar nada! Ah, Magali, não seja exagerada! Corre, Mônica! Tô correndo, tô correndo! Ai, coitado do moço! Será que ele tinha seguro? Devia ter! Agora, estou preocupada com outra coisa! Você sabe como a mãe da carninha frufru gosta de tudo em ordem? A casa dela é tão chique! E se você chegar quebrando tudo? Já sei! Você acha que eu não devo ir à festa, né? Não é isso! Mas precisamos pensar numa solução! Já sei! Você podia fazer tudo em câmara lenta! Como é? Em câmara lenta! Igual nos filmes! Bem devagarzinho! Não vai ficar meio ridículo, não? Mas é mais seguro! O único jeito de você não quebrar nada! Tá bem! Vou treinar! Isso! Bem suave! Tá ótimo! Lá está a casa da carninha! Tututututututututututututututu Parabéns, carninha! Pra você! Oh! Magali! Querida! Você veio! Ah! Que linda statueta! Ai! Obrigada! Cadê os tacinhos? Lá na mesa! E pode ficar... Ah, Mônica? Parabéns, Carminha! Trouxe um lencinho pra você! Obrigada! Oi, Benzinho! Aceita um salgadinho? Pega enquanto estão quentes! Obrigada! Hum, cuidado pra não sujar o meu sofá de couro! Hum, tá bom! Olá, Fofinha! Aceita um salgadinho enquanto estão quentes! Sim! O-BRI-GA-DA! Agora já esfriaram! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu! Oi, Magali! Que tal estou me saindo? Bem, mas não precisa falar devagar, Mônica! Ufa, que alívio! Tome um chapéu! E viu como minha ideia deu certo? Aqui está cheio de coisas quebraveis e você não quebrou nada! É mesmo! Vou me sentar! Mônica, o que você tem hoje? Tá tão esquisita! Oi, Cebolinha! Estou fazendo tudo em câmera lenta! É que minha força anda meio descontrolada e tenho que tomar muito cuidado pra não fazer estrago! Não diga! Tudo em câmera lenta é! É! Na velocidade normal nem pensar! Ótimo, então! Reduz a gordo chapéiosa! Ora sim! Mônica, você não, não, não vai! Vou! Mais em câmera lenta! Não vai me pegar nunca! O que é isso? Deve ser algum novo passo de dança! Oba! Ensina pra gente! É assim? Vamos lá! Calminha, eu vou sair um pouco e já volto, tá? Por mim? Preciso avisar o Cascão! Agora tá fácil apontar com a Mônica! Com licença, gente! Isso não é dança! Hã? Ih, olha só! Ela se mexe sempre assim! Que engraçada! Francamente, Carminha, precisava ter convidado crianças tão esquisitas! Ai, é a vizinhança, mami! É a vizinhança! Ai, Magali! Eu tô louca pra me mexer e sair atrás do Cebolinha! Nada disso! Vai ficar aí quietinha! E só vai voltar ao normal quando eu mandar! É pro seu bem! Oh! O ladrão! Ah! Meus cristais! Minha prataria! Meus vasos chineses! E aqui no andar de baixo tem muito mais, né, dona? Hã? Magali, a Mônica é a única pessoa que pode impedi-lo! Não, não, não! Vale a pena! Pode ser arriscado! Oh! Meus objetos tão valiosos! Bom saber disso, dona! Hum, acho que vou levar os comes e bebes também! O quê? Não, não! Isso não! Mônica, pode voltar ao normal! Hã? Legal! Mas o quê? Agora não! Tchau! Toma isso! O que é isso? Mônica, você é uma heroína! Se não fosse você, todos os objetos teriam sido roubados! É! Agora, graças a você, a metade ainda está inteira! Ai, ai! Alô! É da companhia de seguros? Alô! É da polícia! Sabe de uma coisa, Magali? Acho que todo esse exercício me fez bem! Descarreguei todo o excesso de força! Sinto-me controlada de novo! Que bom! Tchau, Carminha! Foi uma festa e tanto! Tchau! Olha, Cascão! Ela tá ali, ó! Hã? Tem certeza que eu posso xingar? Claro! Ela agora só faz tudo em câmera lenta! Então, lá vai! Feiuça, nojeita, bobona, dentuça! Ai! 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 Sabe de uma coisa, Cebolinha? Alguém acelerou o filme! Muito engraçado! O quê? Se liga na piada deste livro aqui! Ah! Deixa eu ler! Claro! Peraí, eu não tô vendo nenhuma... Ai! 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 Ai É, mas é piada do quê? Piada de... de... Não é piada de papagaio, não, né? Ah, quê? Peraí, acho que não. Ah, bom, porque eu odeio piada de papagaio. Ah, mas não é. Lê aqui. Opa, 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 opa. Não é do Capitão Pitoco, né? Porque eu não gosto de piada de super-herói. Que? Bom, não sei. Deixa eu ver. Vê aí também se não tem elefante. Como? É que eu não acho graça em piadas com elefante, avestruz, pica-pau, beija-flor, hipopótomo, ratomom. Ai, Dudu, não tem nada disso. Tá bom, tá bom. Então conta logo essa piada. Não, Dudu, você tem que ler. Mas é pra ler? Eu ainda nem aprendi a ler. Esse Dudu é uma complicação. Hum, quem será que eu? Ha! Ha, ha, ha! Muito engraçado! O quê? A piada deste livro aqui, ó. Ah, parece legal. Só que eu tô com as mãos ocupadas. Dá pra você ler pra mim? É, ler? Pra você? É, conta aí. Vai, conta. É, bom, contar. É, bom, como é mesmo? Ah, é, vamos ver. Era uma vez uma princesa. É, é, e tinha um sapo. E aí o sapo lambe a cara dela e... Não, não, não. Espera aí. É, é, tinha um gato. E o gato lambe a cara dela. E, e, e como era mesmo? É, a princesa lambe o gato que fica com cara de sapo. Mônica, você é muito legal. Mas essa piada tá difícil, hein, amiga? Você já teve melhor, hein? Ah, muito engraçado. Mônica, eu não tô fazendo nada. Nadinha. Ah, 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 sei. Você gosta de piada. Piada? Isso é um novo tipo de castigo que você inventou? Ah, do que você tá falando, garoto? Não disfarça. Você veio aqui pra me bater que eu sei. Que? Você já sabe o que eu fiz. Oh! Ah! 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 Ai, meu Sansão! Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você não sabia de nada? Não! Nada mesmo? Não! Nem um pouquinho assim? Não! Então você só veio me contar uma piada? Ai, não! Quer dizer, sim... Muito engraçado! Ai! Muito engraçado! Ah, esse negócio de pegadinha dá muito trabalho! Lalalalala! Ah, 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 ah! Muito engraçado! Miga, sua louca! Tá rindo daquele vídeo que o Justinho Bíbor colocou no Lemon Tube ontem, né? Ai, eu te comprei que eu achei esse canal novo de vídeos engraçados! É, não, mas eu... Miga, que babado forte! Acabou a bateria! Ai, então vê isso aqui! Ai, ninguém merece ficar desconectado, né? Depois eu te mostro, você precisa ver esse vídeo! Gata, pronto, partiu! Beijo, beijo, beijo! Ai, será que eu não vou encontrar nenhum tonto? Chuba-du-ba-ba! Chuba-du-ba! Há, há, há! Muito engraçado! Há, há, há! Meu Deus! Vai, 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 vai! Ai, para! O que é isso? Oh, eu só tava rindo de uma piada! Ah, aquela do ninja que trabalhava em uma pastelaria? Muito louca, né? Não, onde tá essa? Aí, na página 25. Deixa eu ver... Não, não e não! De hoje não passa! Eu ainda vou fazer uma vítima! O Titi merece outra coelhada! Só por ter colocado essa ideia besta de pegadinha na minha cabeça! Há, 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 há! Muito engraçado! Há, 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 há! Do que você tá lendo, Mônica? Ah, tô rindo pra não chorar de uma piada que o Titi... Gata! Deixa eu ver! Deixa, deixa, deixa! Você quer mesmo cair na pegadinha na pegadinha? Quer dizer, quer ler a piada? Quero, quero sim! Vai, conta logo, conta logo! Nossa, mas essa é a piada mesmo? É, vai, por favor! Puxa, que emoção! Vai, vai, vai logo! Então dá só uma lida nisso, mas tem que ser bem de perto! Tá bom! Se alto, se alto, se alto! Ui, espela um pouco! Esse livro é de matemora! Peguei! Peguei! Gilemias, eu tenho uma piada incrível pra te contar! Fala aí, gente fina! Hã? Muito boa! Ué, mas eu nem contei a piada! Venha a minha festinha de anivelsário! Espelo por você! Nossa, que convite mais estranho! E aí, careca! Você também recebeu o convite pra festinha da Mônica, hein? Pois é! Você vai? Claro! Aposto que vai ter um montão de comida! É, e eu vou preparar uma suplezinha! Chuva! Sai! 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 Calma, Cascão! É só um efeito sonoro pra aumentar o impacto da minha alisada! Calma você com seus planos! Não vai ser nada engraçado apanhar da Mônica! Ah, fica soça! É só uma pequena lembrancinha! Isso tá estranho! Tem certeza que é aqui? Eu não! Mas o GPS sim! Ai, que lugarzinho pra se fazer uma festa! Ela tá melecendo o presente que vai ganhar! Ai, careca! Será que aquele é o salão de festas? Ai! Ai, rápido! Vai chover! Vai chover! Eu não fui efeito sonoro, não! Bate aí na ponta, Cascão! Bate você! Não tá vendo que eu tô com as mãos ocupadas? Hum! Covarde! Bem-vindos Como eu disse, bem-vindos Vejo que estão animados para a festa Queridinha, seus amigos já chegaram Vocês demoraram literalmente séculos Hã? Mônica? Mas quem são vocês? Quer dizer que agora você tá bancando em glaçadinha, é? Que fantasia hololosa é essa? A única coisa legal são seus dentões Agora você é dentuça com estilo, Mônica Não sei quem é essa Mônica aí, meu nome é Pira Ah, foi Pira Ah, chega! Chove não chove, chove não chove Dá pra decidir aí, ô! É, a fantasia até que possa Mas esses efeitos especiais já estão ficando um pouco repetitivos Você não acha, não? Cebolinha, dá um look nessa decoração Isso explica esse convite Uma festa de telô Meia blega, né? Hum... Tudo bem Pila Vamos começar a festa Feliz aniversário Mas eu não convidei vocês Olha só, aqui tá o seu presente Ai, quem te espalhe isso? Cada cabelo engraçado A cebola, ô! Agora, um clitestélico de hololê em um, dois, três e... Turei! Que coisa mais cuti-cuti! Que gelatina! Você é um amor! E aí, Mônica? Quanta alegria, hein? Será que não dava pra gente celebrar com ranguinho não, hein, hein? Ah, claro! Tem bolo de aranha selvagem, minhocas frescas, gelatina de baba de sapo, brigadeiro de barata... E para beber! Cara, aquilo não tá parecendo suco de melancinha, não! Já chega dessa brincadeira de telô! Do que você tava... Pode tirar essa peluca lidícula! Que peluca boa, né? É emboltada! Ah, você quer tirar o meu cabelo, é? Pois eu vou tirar o seu sangue! Bonitinha! Chegaram mais uns convidados esquisitos! Ah, não! Quem são vocês? Onde estão meus amigos? Ah, estão escagando minha festa! Mas esse é o endereço da festinha da Mônica! Ó, se você tá achando tudo isso estranho, espera só pra ver a cara do rango! Hum, com licença, posso ver esse convite? Claro, tio São Esquisitão! Hum, agora eu entendi tudo! Minha morceguinha raivosinha, não fica chateadinha! Papai vai dar um jeito nessa situação! Vocês não me falaram que a festa era fantasia? A gente também não sabia, filhinha! Quem será agora, hein? O Penadinho? Aqui é a casa de uma certa Mônica? Parece que o carteiro trocou os convites! Então foi isso? Ah, nossa! Mas que carteiro faria uma coisa dessa? Pronto! Aqui estão os amiguinhos da sua filha! Êêêêê! Uhul! Oi! Obrigado por trazer os meninos, hein? Foi muita gentileza! E já que é aniversário das nossas filhas, vocês não querem comemorar todos juntos aqui com a gente? Ai, triste demais! A-ra-ti-bu! Mônica-pira-pira-pira-pira-pira! Mônica! Êêêê! Ô, Mônica! Olha, eu consegui pegar de volta o seu presente! Obrigada, Cebolinha! Agora sim! Um... Dois... play... Adorei! É o presente mais legal, super fofinho! Você é um amor, Cebolinha! Eu preferia tê-lo apanhado! Depois de ver tantos monstros, não é você que vai me assustar, né?